Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal Contando Histórias com Alessandra. Hoje temos esta história, João e o Pé de Gratidão. Mas antes da história, já sabem, né? Ajudem o nosso canal, deixe o seu like ou então inscreva-se. Vamos então a nossa história de hoje? Esta é a história de João e seu pequeno pé de gratidão. João plantou uma sementinha no jardim da escolinha. Plantou, regou, cuidou, todo dia agradecia. E a gratidão só crescia. No pé de gratidão de João, nasceu uma flor, uma flor de perdão. Outra de saúde, outra de prosperidade. Um buquê repleto de caridade. Ele cuidou de suas flores com tanto amor que o pé nunca mais parou de dar flor. E esta foi a nossa historinha de hoje. João e o pé de gratidão. Gostaram? Então deixe o seu like ou então inscreva-se no nosso canal. A Alê continua no Instagram contando histórias Alê. A vocês toda a minha gratidão. E continuem acompanhando o nosso canal. Um grande abraço e até a próxima história. Tchau, tchau!